Bom dia, vamos falar sobre crimes na internet. Agora, invadir o computador de uma pessoa já é motivo de punição. No programa, vamos conhecer a lei intitulada Carolina Dickmann, que trata do assunto. E vamos curtir a boa música de Rubinho do Vale e as histórias de mais de 30 anos de carreira. E a gente começa aprendendo a se defender contra crimes cibernéticos. Tem dúvidas? Já pode ir mandando pra gente. 3269-9069. Aqui no estúdio, o presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB, Luiz Felipe Silva Freire, é nosso convidado e vai explicar tudo pra gente. Luiz, bom dia. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Mário. Prazer é meu. Então, que lei? O que vai dizer? O que diz essa lei apelidada, né, de Carolina Dickmann? É, a novidade agora é porque a lei, ela passa a considerar como crime a invasão de um dispositivo informático alheio mediante burlação de um sistema de segurança. Então, por exemplo, se tem um antivírus instalado, tem que ter um antivírus instalado. Se tem um, se é um telefone celular que ele tem um código de acesso, uma senha, e isso passa a ser caracterizado como crime com pena de 3 meses a 2 anos. Porque antes era assim, a pessoa entrava às vezes no seu computador, né, e aí roubava fotos e tudo. Então, o crime de roubo ou o crime de, às vezes, fazia, persuadir a pessoa, pagar alguma coisa em troca pra não colocar as fotos, esse era o crime antigamente, né? Exatamente, é. Na verdade, vou usar o exemplo da própria Carolina Dickmann, que é muito interessante, porque a pessoa invadiu o sistema dela, o sistema informático dela, e não só invadiu, como roubou fotos dela. Essas fotos foram divulgadas na rede, caracterizou aí o crime de injúria, eram fotos íntimas, e houve uma extorsão. Essa extorsão foi uma tentativa de obter dinheiro pra que as fotos não fossem divulgadas, ou seja, foram cometidos aí dois crimes. Os dois crimes já estão previstos no Código Penal. São esses crimes fins. Agora, e a atividade meio? Aquela que foi utilizada para obter esses dados ilegais? A lei passa a caracterizar, a tipificar como crime, essas atividades meias. Ou seja, agora, além da injúria e da extorsão, pode ser caracterizado também esse crime de invasão de dispositivo informático à lei. Porque muita gente pode pensar assim, ah, mas aí vai ficar, a pessoa já vai responder por um outro crime, então isso aí não vai ser fichinha. Não é bem assim, né? Muito bem colocado, porque existe uma teoria que se chama teoria da consunção, que o crime fim absorve o meio. Então, teoricamente, o crime de extorsão absorveria esse crime de invasão de dispositivo informático. Para que seja caracterizado e, com certeza, seja aplicada essa nova lei, ele tem que ter acessado esse dispositivo, burlado o sistema de segurança. O dispositivo tem que ser alheio, não pode ser seu nem de familiar e tem que ser com o objetivo de obter, alterar ou destruir dados. Então, agora, a pessoa, assim, se você reparar, por exemplo, que tem uma coisa errada no seu computador, que parece que alguém tentou invadir, aí você já pode tentar, não sei o que, aí você, como é que tem jeito? Que deve ser achar o cara antes dele cometer o crime? É, é muito importante esclarecer para a população, porque não adianta uma simples desconfiança e querer que a polícia faça uma perícia, porque isso não vai acontecer. Você imagina, em milhares e milhares de casos, a gente tem duas delegacias aqui. Muito bem coordenado pelo doutor Pedro Marques, Pedro Paulo Marques. E a recomendação qual que é? Que a pessoa, a partir do momento que ela veja que o seu computador pode ter algum sintoma, que ela leve para um especialista. Um especialista é uma loja que é especializada em atuar com computador, em eletrônica, que vai conferir ali, ver se teve algum malware instalado, algum vírus instalado, que também é tipificado como crime, o fato de você inserir esse vírus. E aí, existindo esse fato, vai na delegacia de polícia e faz um boletim de ocorrência. Depois você estava falando do doutor Pedro aí, e a gente, então, com a nova lei, a gente acredita que o trabalho lá na delegacia, de delegacia especializada em crimes cibernéticos, deve aumentar muito, viu? A repórter Samara Costa conversou com o delegado Pedro Paulo Marques sobre o assunto. Vamos ver? A procura, por causa desse tipo de crime nas delegacias, é grande. Sim, com certeza. Na divisão onde nós trabalhamos, existem oito delegacias. Duas delas, delegacias de crimes cibernéticos, especializadas em investigações de crimes cibernéticos. A cada cinco telefonemas para a divisão, quatro são direcionados à delegacia de crimes cibernéticos. Hoje nós temos cerca de 2.500 inquéritos que tratam desse tema. O senhor acha que a demanda vai aumentar agora? Sim, eu entendo que sim. Eu entendo que com a divulgação da lei, com a própria vigência da lei, quando o usuário da internet tiver o seu sistema conectado ou não à internet invadido, ele tem todo o direito de buscar a autoria desse crime. O Estado está preparado para atender essa demanda? Sim, em Minas Gerais existem duas delegacias de crimes cibernéticos. Eu acho que não apenas em razão dessa lei, mas eu acho que a partir de uma reformulação, a partir da criação de um laboratório especializado para atender todo o Estado, eu acho que com certeza teremos sucesso no combate a esses crimes. Quais são as principais dicas para as pessoas se protegerem? Bom, vai depender do tipo de crime. Eu digo que a principal defesa na internet é a utilização da rede com o bom senso. Então, a depender do crime, crime contra o patrimônio, crime contra a honra, pornografia infantil, vai haver uma espécie de defesa diversa. Eu digo que a pessoa, quando adquire bens através da internet, deve fazer através de sites conhecidos. Crimes contra a honra, por exemplo, evitar de postar todo o conteúdo da sua vida, imagens, fotografias, porque essas imagens são acessíveis por pessoas desconhecidas. Os pais devem ficar bem atentos em relação à navegação dos filhos na internet e colocar em uma balança a privacidade dos filhos versus a segurança dos seus filhos, porque hoje o desconhecido entra em nossa casa sem darmos permissão para esse desconhecido. Ok, muito obrigada pelas informações. Samara Costa para o Opinião Minas. A gente viu aí que ele dá, inclusive, essas dicas aí, que realmente tem gente que faz do Facebook, um blog, talvez alguma coisa, uma maneira de colocar tudo ali, esquecendo que aquilo ali pode estar um acesso muito grande a qualquer pessoa. Exatamente. Você percebe que a quantidade de tipificações legais que existem hoje, por exemplo, o Estatuto de Crianças e Adolescentes prevendo o crime de pornografia infantil, lei de propriedade industrial, os crimes de concorrência desleal, na internet, divulgação de uma marca indevidamente, captação de clientela, o próprio Código Penal que tem os crimes contra a honra, falsidade ideológica, isso tudo já está previsto. Eu gosto de esclarecer, eu gosto de destacar bastante que é possível localizar esse criminoso na internet, seja uma criança, seja um adolescente, seja um idoso, é possível localizá-lo por meio da quebra de sigilo do provedor ou do provedor de e-mail ou do provedor de internet. Pois é, quando a gente vê direto aí, né, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de telefone, tem a chegada a essas pessoas que cometem esses crimes e no caso da internet não vai ser diferente, né, vai facilitar muito para ter esse trabalho. Exatamente. O próprio delegado de polícia pode pedir essa quebra de sigilo, o Ministério Público pode pedir, o advogado particular pode pedir por intermédio do juiz e desde que presente os requisitos, o juiz concede, é uma medida fácil de ser obtida, claro que presente os requisitos, os requisitos são rigorosos, mas desde que os requisitos estejam presentes, é fácil de ser obtida e você localiza o criminoso. Porque assim, se você por acaso recebe uma ligação, olha, tenho fotos suas, quero tanto, porque senão vou, né, de crime de extorsão no caso, agora tendo esse, você já indicado, você liga para a polícia, olha, tem um cara que está me... Exatamente. Tem alguém que está com fotos minhas, e aí ele consegue fazer de repente essa busca, assim, meio, é meio cego nesse momento, mas... É, a recomendação é procurar um advogado... Mas o negócio é procurar, né? O negócio é procurar, se possível procurar um advogado para acompanhar na delegacia de polícia e a polícia vai fazer uma investigação, vai tentar pegar um flagrante, vai tentar simular uma situação para enquadrar aquela pessoa. De repente pode até grampear esse telefone, né, para receber outra ligação. Então o negócio é buscar orientação, mas não se sujeitar a esse suborno, a esse crime. E como o doutor Pedro Paulo muito bem falou, usar a internet com bom senso, não clicar em e-mails com links desconhecidos, comprar em sites de compras conhecidas, e não se mostrar em imagem, ter as redes sociais protegidas naquelas configurações de privacidade, para não deixar terceiros que não sejam seus amigos acessar as fotos, só aceitar como amigo aquelas pessoas que você realmente conhece, principalmente para crianças e adolescentes, só aqueles colegas de turma e pessoas que você realmente conhece. Os pais têm que ficar atentos mesmo. Agora com relação a essa punição, a punição você falou que vai de dois meses? Ela vai de três meses a dois anos, com uma possibilidade de acréscimo de até 50%, caso estejam presentes algumas agravantes. Por exemplo, crime que seja cometido contra o presidente da República, presidente do Supremo Tribunal, crime que seja, que cause um prejuízo econômico, financeiro, também é uma agravante, vai aumentar a pena e daí por diante a gente vai... Pois é, deve ter muita gente que está falando assim, ah, mas dois anos o cara vai lá pagar uma cesta básica e não vai ter significado nenhum. Não pode pensar assim, né, doutor? Não pode pensar assim. Caso a pessoa seja réu primária, possui endereço fixo, trabalho fixo, a chance, a possibilidade de converter essa pena em uma prestação de serviço comunitário, para evitar o pagamento de cesta básica, ela é uma possibilidade realmente grande, mas o objetivo da lei é o caráter pedagógico, é evitar que a pessoa cometa o crime e ela vai deixar de ser réu primária, ela vai passar numa situação muito constrangedora, ela vai ter que se defender na justiça, uma insegurança, uma intranquilidade enorme nessa defesa, causa um abalo psicológico muito grande. Então o objetivo da lei é esse, é evitar que a pessoa faça. A pena está de bom tamanho, as penas estão de bom tamanho. Pois é, porque muitas vezes são hackers, pessoas que sabem mexer muito em internet, podem às vezes começar com uma brincadeira boba, então assim, tendo esse freio logo no início, pode já eliminar vários futuros criminosos. Exatamente, não só o freio da própria lei, como esse trabalho que a imprensa vem fazendo de divulgação, porque também não adianta ter a lei se todo mundo desconhece e desconhece o fato de que pode ser localizado na internet. Então esse trabalho é muito importante para saber que todo mundo está possível de localizar qualquer criminoso. Então para a gente encerrar, nesse momento agora a lei já está valendo, se a pessoa sentir que ela está sendo vigiada, está recebendo algum telefonema, o que ela tem que fazer então? Se possível procurar um advogado, se não tiver condição vai diretamente a uma delegacia e faz o boletim de ocorrência. Se o problema for no computador, antes de mais nada procura um expert para fazer uma análise naquele computador. Não se sujeitar a nenhum tipo de chantagem. De jeito nenhum e procurar a polícia ao menor sintoma. E aí quanto mais denúncias, mais a gente acaba com isso. Encontra até novas tecnologias para punir, para achar mais rápido esse povo. Exatamente. Nesse meio de tecnologia, até internet. E com esse laboratório isso vai chegar muito fácil. Vai ser muito bom. Ok, Luiz, muito obrigada pela participação aqui no programa. Prazer é meu, Mário. Foi um prazer ter aqui, viu? Bom dia para você. Para você também. Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta tem música com o Rubinho do Vale. Tem perguntas? Manda para cá, 3269-9069. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.